Pinte, plante, plante, pinte, pinte, plante, brinque! Pinte, plante, plante, pinte, pinte, plante, brinque! O que é isso? É pinturanta ou plantora? É pintanagem ou já quinsura? Tanto faz, é diversão pura! Diversão e arte no Bourbon Shopping! A criançada tem até o dia 11 de fevereiro para pintar e plantar nestas férias. Pinte, plante, plante, pinte, pinte, plante, brinque! Música